Alô, cubistas! Meu nome é Fabiano Cafuri e eu tô aqui diretamente de Lisboa pra dizer que o nosso festival está chegando na reta final. E o que isso significa? No dia 9, às 11h59 da noite, horário do Brasil, nós vamos descobrir quem levou o júri popular. Continua assistindo, o nosso link tá todo aí embaixo e vocês podem ir e continuar conferindo o que rolou nesse nosso festival. Graças a vocês, o nosso festival, como todos os anos, foi um sucesso. E se você é produtor e tem filme aqui com a gente, continua compartilhando o seu link porque tá valendo. E pede pras pessoas darem like, porque é no like, na curtida, que a gente vai saber quem levou o prêmio de júri popular. Então vem com a gente, é gratuito, é cubo!